Hora do comentário de Augusto Nunes. Augusto, boa noite. Boa noite, Sérgio. Augusto, o candidato derrotado à presidência, Ciro Gomes, desafiou o presidente Jair Bolsonaro. De novo, Sérgio. Com um vídeo divulgado nesta sexta-feira, Ciro Gomes rasgou a fantasia de estadista moderado que tentou vestir antes do carnaval. Primeiro, ele acusou Jair Bolsonaro de conspirar contra o regime democrático. Depois, qualificou o inimigo de presidente canalha. Recitado três vezes em menos de 30 segundos, o insulto mostra que o poder executivo, chefiado por Bolsonaro, não figura entre as instituições democráticas que Ciro jura respeitar. Tanto assim que ele comunicou ao presidente que está ansioso por enfrentá-lo. Não o revelou em que terreno se dará enfrentamento, nem o tipo de arma que pretende usar. Talvez recorra a armas de fogo para receber Bolsonaro, como prometeu recepcionar integrantes da Lava Jato, caso descem as caras no Ceará, a bala. Mas também é possível que Ciro mobilize o destacamento de retroescavadeiras comandado pelo coronel Cid Gomes. Quando o Ciro está no picadeiro, não há limites para o ridículo. Augusto, obrigado. Bom fim de semana. Obrigado, Sérgio. Para você também.